Segue na tela, não serve pra sair aqui, debaixo desse fio. Deixa eu ver. O que que não ficou bom aí, Gio? Por cima do saquinho, ela subiu por cima do saquinho. Ai, tô morrendo da gripe, meu Deus. De novo. E, ó. Carro carregado, terminando de amarrar. Tá logo mais dado. Tchau, tchau. Deu para dormir? Deu, pai amado. O vizinho está morrendo. Já deu o carro carregado, se botando, sendo escoltado pelo Kaique do IGF-M. O Kaique foi lá tirar uma fronteira lá, ele estava terminando a descarregada e ele já falou, não, eu te levo até lá na saída. E aí, ele está me escoltando aí, trabalho no Bob Branco, ele faz Rio de Janeiro. E aí, tio, eu estou pesado. Vamos dar ali, né? Tem live, né? Banho nada, né? Banho é só em casa, né? Só está o mamãe em casa, né? É tarde hoje. Tudo bem que eu sou, né? Ah, tudo bem que eu sou. Ah, só dormir o dia todo, né? Só dormir, está pronto. Aí está a saúde aqui, gente. Ó, foi embora o outro. Já abandonou? É, já subiu. Ah, aquele que ia fazer um videozinho lá, né? Vai aí, ô. Falou, bicho velho. Satisfação aí, brigadão por tudo aí, tá? Ó, se cuida aí. Você vai pegar aqui, fazer o contorninho, já vai estar cinto lá em São Paulo. No caso, pega aqui e vou para o lado aí. Você pega, faz aqui e já vai para ali. A primeira esquerda aqui já, acompanhando a pista. Tá. Ó, valeu. Se cuida aí, Kaique. Até mais. Sem mariamenta é foda, né? Vai aí. Vai. Então, vamos dar ali que a noite é nossa, é? São Paulo é para lá que eu vou. Tchau, obrigado. Olha, não está fácil para nós encostar os boxes, né? Tem que encostar lá onde está aquela vãzinha, aquele caminhãozinho. Ai, ai, ai. Tem que tirar tudo ali para mim poder encostar. Não é louco. Enquanto isso, fica aqui trancando tudo lá também. Ai, ai, ai. A carga deu uma entortadinha lá. Do outro lado. Eu estou trancando tudo aqui mesmo. Ai, 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 ai. Pensa num cara que está morto, mas é morto de morrendo assim, Thiago. Ontem saí tarde lá da roça. Vamos ver se eu dou lado para aquele cara passar. E... Vim direto. Vai como? Vai encostar aqui, olha, na coisa aqui? É, vai aqui. É. Tem que ficar no caminhão. Tá. E sai ele. Vai entrar, vai no caminhão. Como força tudo, entrar, se iniciar e sair. Olha, parece que vai arrancar os eixo fora. Tu é doido, moço. Daí, ontem saí, era 11 horas da noite de lá. E o pau torou. Daí, cheguei aqui, era 6h20 da manhã. Tô mortinho, 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 cara. Tô só por deitar na cama e falecer. Dormir o dia todo. Porque tá tenso o negócio. Não, a carga lá deu uma embarregadinha lá. Olha o cara, vai ser uma foto da carga. Te deu uma embarregadinha. Já saía sim, tio, de lá, torto. Nem bem. Já saiu meio tortinho, daí... Tendência é entortar mais, hein. Vamos ver o que vai dar enquanto você tá ali pra descarregar. E tchau, obrigado. Chegou a tremer a terra aí, quando tu pulou ali, ó. Oh! Ah, não escutou. Eu já estou aqui com o Luquinha. Nem tava conhecendo o Luquinha, né, Luquinha? É o Luquinha. Pô, de tanto tempo, cara. É o Bruninho, o Luquinha. Tô viajando com o Luquinha. Tava até lembrando o outro Luquinha lá de Pagaxi. Ô, o Bruninho. O Bruninho agora tá viajado, né? É, internacionais. Ai, ai, ai. No carro do Luiz. Oi? Dá um salvinho. Ai, ai, ai. Ai. Aí eu vou ter que carregar pra São Paulo de novo. Carregar uma farinha. Pra se botar pro Sampa. Vamos pegar a cama, né, cara? Hã? Esse aqui, olha a cor do pé da situação do homem, cara. Hã? Embaixo. Ai! Nossa Senhora, velha do céu. Como é que tu consegue, mano? Falei. Hã? Limpinho, limpinho. Ah, tá limpinho. Ó, era um pedrago uma vez. Ó. Ai, vamos trocar o senhor tem ar-condicionado? Tem, tem ar. Vai trocar essa gordinha lá. Esse aqui é o famoso Luiz. Né? Tava quase falando mal dele lá e ele do lado. E do lado. E a pessoa, cagada. Ele falou, ah, aquele pau no cu. Aquele babaqueno lá. E ele do lado, velho. Cagada, velho. Tu é doido. O carro de baço. O baço, eu não sei que mania que ele fez só de passar pretinho e lavar a roda nunca, né? Não. E é bom esse pretinho, né? É bom. Ele não carregou os palos aqui, velho. É a linha. É. Que macerão, né? Desgraça. Ó, os goreiros do treze. Vontade, vim, garoto. Ó. Vamos? Comigo? Ai, sim, ó. Vou ligar o Amorçoca pra fazer ar. Ai. No quê? No Instagram? Como é que é o teu Instagram? Ai, que difícil. Peraí. Como é que é? All right. E aí do outro zedinho. Obrigado.